Vamos lá, gente. São 8 horas e 11 minutos, dia 14 de setembro de 2020. Vamos iniciar nossa aula. Eu estou iniciando nossa gravação também. O objetivo da nossa aula hoje, gente, é corrigir os exercícios da Pochila 3, capítulo 20. Já corrigimos os exercícios, o caderno de atividade, hoje vamos para a Pochila, ok? Se der tempo, a gente já avança para o último capítulo dessa Pochila aqui, beleza? Então, vamos lá. A partir da página 21, a gente tem o capítulo 20, que nós estudamos e começamos a falar justamente do espaço urbano brasileiro. Repare, as primeiras formas de urbanização no Brasil colônia. Destacamos alguns fatos interessantes, as primeiras vilas a se formarem, depois se transformam em cidades. Lembrando que aquele período era um período colonial. Portugal dominava aqui, principalmente os portugueses, não é, gente? Então, a gente começa a falar justamente nessa tabelinha aqui da página 24. Olha só. Escreva no quadro os nomes atuais das cidades correspondentes. Algumas delas, os nomes foram mudados, mas a maioria não. Repare o que está aqui já corrigido para vocês. O que destaca? As primeiras vilas. Natal, o nome atual hoje da cidade, também Natal, que é a capital do Rio Grande do Norte, né, gente? Ó, uma cidade que mudou o nome, tá? Uma vila, depois cidade, hoje capital da Paraíba, João Pessoa. Ela tinha o nome de Filipeia. Olinda, nós conhecemos uma cidade bem turística. Pernambuco não é a capital, mas é uma cidade próxima à capital de Recife, né? São Cristóvão também foi uma vila e onde a cidade é Sergipe. Salvador, uma das mais antigas capitais do Brasil, né? Ilhéus mantém o nome. Santa Cruz, Cabralha, Porto Seguro, a nossa Vitorinha, né? Vocês sabiam que Vitória é a terceira capital mais antiga do Brasil, né? Primeira mais antiga, Salvador, capital, não cidade, tá? Cidade a gente tem Porto Seguro, lógico, São Vicente. Vitória, a capital mais antiga, capital, hoje capital. Salvador, depois vem Recife, terceira Vitória. Tinha a Vila do Espírito Santo, que é onde atua a Vila Velha hoje, nossa vizinha aqui, né? Na região da Grande Vitória. Era a Vila do Espírito Santo que se transformou na cidade Vila Velha, né? Rio de Janeiro também. Rio de Janeiro hoje, São Vicente fica próximo ali a Santos. Uma das vilas mais antigas do país, tá? São Paulo, Itaim, Cananeia, que fica em São Paulo, próxima divisa do Paraná ali. Então, essas cidades, essas foram as primeiras vilas. Reparem que nós temos aqui o Espírito Santo, né? A colonização bem antiga do nosso território aqui, né? Segundo os dados históricos, Vasco Fernandes Coutinho, né? Que herdou uma das capitanias, a capitania do Espírito Santo, chegou onde hoje é a Prainha, lá em Vila Velha, tá? Próximo à Baía de Vitória. E ali fundou a Vila do Espírito Santo. Subiu um pouco? Beleza, vamos lá. Vou subir pra vocês aqui. Olha lá, gente. Então, o Espírito Santo começa por Vila Velha, a antiga Vila do Espírito Santo. Aí depois vem Vitória, que a capital da capitania se transfere pra Vila de Vitória, né? E a partir daí a gente tem esse desenvolvimento aí, nós conhecemos aí, beleza? Fernanda, já copiou? Ainda tá nela ainda? Quando tiver dúvida, vamos chamando aqui, beleza, galera? Pode seguir, beleza, valeu. Vamos lá. A gente vai avançando aqui, ó. Olha a economia de arquipélago, a economia da colônia brasileira como é. Ela é restritamente voltada a atender a metrópole portuguesa e o mercado externo, né? Nossa região, nossa metrópole, desculpa, nossa capitania, como a maioria das capitanias brasileiras não progrediram. Reparem, a principal fonte de atividade econômica naquela época, na nossa capitania, ó. Retirada de pau-brasil e atividade da cana-de-açúcar. A região mais povoada e mais de maior intensidade econômica nessa época era o Nordeste, tá, gente? Com a atividade da cana-de-açúcar, né? Que exportava. Reparem aqui na Amazônia como tinham as drogas do sertão, aquela que vocês estudam em história. Drogas do sertões são especiarias, né? Que voltadas, urucum, cravo, canela, que eles retiravam daquela região, daquela densa mata, pra também explorar essas atividades. Vamos lá, galera. Então, tem muita história ligada aí, né? No período de colonização, depois o Brasil se torna independente, entra na era do café, né? O estado de São Paulo crescendo, mas nem sempre foi assim, né? Na época, Rio de Janeiro já era, né? Tinha mudado a capital de Salvador para o Rio de Janeiro. E aqui tem um quadro que, através dessa tabela, nós iremos responder. Na página 28, tá, gente? Olha só, compare na tabela as populações de São Paulo e Rio de Janeiro de acordo com o recenseamento populacional. O recenseamento é o censo. O censo demográfico é realizado de 10 em 10 anos, desde a partir de 1872. Teria que estar sendo realizado em 2020, mas eu não sei como está a evolução dessa contagem da população em 2020 devido a essa pandemia. Repare que, de 10 em 10 anos, nós temos a contagem da população brasileira. Não é somente contar a população brasileira. O IBGE informou há três semanas atrás que a população brasileira já ultrapassou de 211 milhões de habitantes, tá? Agora, nesse recenseamento que está sendo coletado de forma diferenciada devido a essa pandemia. Então, reparem aqui, vamos voltar para a pergunta. De acordo com o primeiro recenseamento populacional realizado no Brasil, quantas vezes a população de São Paulo era menor do que o Rio de Janeiro? Reparem, a gente fala que São Paulo é menor do que o Rio de Janeiro? Sim. A antiga capital brasileira, por muito tempo, ela foi a cidade mais populosa do país. Isso foi mudar só na década de 60. Reparem em 1872. Rio de Janeiro era praticamente quase nove vezes mais populoso do que São Paulo, tá, gente? Nem parece, né? Nove vezes, mais de 270 mil habitantes, enquanto São Paulo um pouco mais de 30 mil habitantes. Se dividir esse valor por esse, vai dar 8 vírgula, quase 9. Eu botei nove vezes aqui para aproximar, tá, gente? Em que década São Paulo se tornou a mais populosa cidade brasileira? Foi na década de 60, olha aqui, ela ultrapassa a cidade do Rio de Janeiro, com mais de 3 milhões e 780 mil habitantes. Então, na década de 1970, a partir daí, São Paulo, ela começa a se tornar a cidade, ou também o estado, né, mais populoso do Brasil. Até hoje isso acontece. Pelo censo mais atual, São Paulo hoje está chegando a 46 milhões de habitantes. Vocês sabem qual a população total do nosso estado? Alguém quer responder? Um pouquinho mais de 4 milhões. São Paulo tem mais de 10 vezes a população do estado do Espírito Santo. 4 milhões e 60 mil habitantes, mais ou menos isso aí, o Espírito Santo, nessa última contagem aí, tá? A tendência da evolução do crescimento populacional brasileiro não é de explosão, muito crescimento rápido, pelo contrário. A gente está chegando na estabilidade, estagnação do crescimento, tá? O ritmo de crescimento é cada vez menor. E a gente pode conferir isso nas nossas famílias, né? Vamos fazer uma comparação na época dos avós e a nossa família atual. A família dos nossos avós e bisavós eram muito mais numerosas do que as nossas hoje, né? Vários fatores, inclusive tem uma pergunta dessa aqui, depois a gente vai lá. A produção e exportação cafeeira, seguida da concentração industrial em São Paulo, contribuíram decisivamente para o acelerado crescimento populacional. Sim, naquela época houve uma explosão demográfica. Justifique essa afirmação situando-se com base na tabela que você estudou. De acordo com a tabela e os nossos conhecimentos, a explosão demográfica paulenta ocorre com o avanço das atividades cafeeiras e também da industrialização, que chegou com mais força no estado de São Paulo do que no próprio Rio de Janeiro. Então, a partir desse período aqui, as atividades agropecuárias, cafeeira principalmente, urbanização e industrialização promovem esse crescimento acelerado da população paulista. Beleza, gente? Vamos lá. Na letra D. De acordo com os resultados dos últimos três recenseamentos populacionais, como está o ritmo de crescimento da população das duas maiores cidades. Repare. Poxa, como foi intenso nas primeiras décadas do século XX. Agora, a tendência é um ritmo lento de crescimento. Repare aqui. 2 mil de 10 milhões, de 9 milhões de 1991 para 10... 9 milhões e 600. 1 milhão de pessoas, mais ou menos, em São Paulo. E menos de 1 milhão no Rio de Janeiro, 500 mil. Olha como o ritmo de crescimento está reduzindo. Então, o que vocês poderiam destacar aqui? Redução no ritmo de crescimento populacional dessas duas metrópoles. Ou os dois estados, se a gente pegar o estado como um todo. Então, redução no ritmo de crescimento. Beleza? Olha, o crescimento da população do Rio de Janeiro, principalmente em São Paulo, desde a última década do século XX, vem se mantendo abaixo da média do crescimento populacional nacional. Reflita sobre os motivos que têm alterado a dinâmica. A gente pode destacar dois. Vamos destacar dois? São vários, né? Primeiro, custo elevado para ter filho. Segundo, a gente jamais pode esquecer a mudança sociocultural do papel da mulher hoje. A mulher, ela está no mercado de trabalho. Então, se ela está trabalhando, a tendência é ela ter menos filhos, porque vai prejudicar a sua carreira profissional. Nós já vimos isso quando estudamos demografia. Só vocês relembrarem, duas condições aí. Mulher no mercado de trabalho, se a mulher trabalha, como antes não trabalhava fora, ela trabalhava em casa. Então, a função sociocultural da mulher, há 50 anos, 60 anos atrás, era procriação e dona de casa. Hoje, não. Muitas delas são chefes de família, são profissionais liberais. Então, inserção da mulher no mercado de trabalho, custo elevado para ter filho, avanço na educação, como avanço na medicina, também com o uso de métodos contraceptivos. Tudo isso pode ser levado em consideração aqui. Coloque um ou dois fatos que vocês estarão respondendo bem e estaríamos também revendo um pouco o que a gente já estudou. Vamos avançar aqui. Qualquer dúvida, vocês me chamam. Vamos lá. Aqui tem uma foto aérea de Rondônia, o estado lá do norte do Brasil, localizado na região amazônica. Então, a área hoje de avanço de atividades agropecuárias, avanço das fronteiras agrícolas, nós já estudamos isso. Então, reparem como nós temos uma mancha aqui, bem destacada, em cor meio caque, amarronzada, uma região de área verde. Isso aí é uma expansão urbana desse estado, o estado de Rondônia, a capital é Porto Velho, e é um estado hoje muito forte e ligado em atividades agropecuárias. As áreas desmatadas em Rondônia dispõem-se ao longo dos eixos, como pode observar a extensa porção sul e sudeste de Porto Velho. O que são esses eixos? São as BRs federais, as rodovias federais, que o estado brasileiro começou a construir para interligar as regiões brasileiras. Norte para a capital federal, Brasília, com outras regiões do país. Então, essa BR que está assinalada aqui, 369, é uma BR, uma rodovia federal. Ela tem a direção sul-sudeste, sentido oeste-leste. Por quê? Ela liga a Rondônia ao Mato Grosso. A Rondônia está localizada ao noroeste do Mato Grosso. Então, se você sai de Rondônia, você vem do sentido sudoeste, indo à direção oeste. Então, aqui a resposta é uma resposta meio técnica. Vocês teriam que consultar, porque não é fácil você saber o nome de rodovias federais. Mas essa apostila aqui, você também, pesquisando, te dá esse suporte aí. Então, a resposta está aqui. É uma rodovia federal, se vocês quiserem ser mais preciso. Se é federal, foi o governo federal que construiu. Liga Porto Velho a Cuiabá, Porto Velho é a capital de Rondônia, é a Cuiabá do Mato Grosso. O sentido é oeste-leste, direção sul-sudeste. É uma rodovia transversal, diagonal. Esses tipos de rodovias aí são planejadas pelo Estado Federal, pela União. Na questão 2, também é possível notar nuvens de fumaça que partem de focos de queimada. Vocês estão percebendo, nessa época, como a região centro-oeste e norte, os focos de queimada são intensos? Primeiro, as atividades agropecuárias lá que são intensas. Segundo, o clima. Nesse período, o clima tropical típico, ele tem uma característica de inverno seco. Se o inverno está seco, a umidade do ar fica muito baixa. Isso aumenta as possibilidades de queimadas. Às vezes, as queimadas podem ser provocadas pelo homem ou queimadas naturais. Muitas dessas aqui, a maioria dessas, são provocadas pelo homem. Então, sim. O que ele pergunta? De acordo com a imagem, há uma relação entre as estradas e os focos de queimada? Sim, lógico. Porque eles desmatam áreas próximas a essas regiões para avançar nas atividades agropecuárias. Então, a maioria delas, nem todas, atenção às palavras extremas, tá? A maior parte das queimadas nessa região, elas são provocadas pelo homem para o avanço das atividades agropecuárias. Beleza, galera? Dúvida? Essa aqui foi fácil de responder, né? Vamos chegar para as redes urbanas. Repare que a hierarquia urbana, ela tem a clássica e a mais atual, tá, gente? Então, vai ter umas perguntas aqui, vocês vão poder usar, tanto a clássica quanto as atuais. Eu prefiro usar as atuais, que elas são mais recentes, são mais bem aceitas, apesar das outras também serem classificadas como corretas, tá? Ó, nós temos as redes de metrópoles, né? As metrópoles divididas em grandes metrópoles nacionais, como São Paulo e Rio de Janeiro, metrópole nacional. São Paulo, como a grande metrópole nacional, né? Se a gente for na hierarquia atual, São Paulo e Rio de Janeiro, elas já são chamadas de metrópoles globais. Elas têm uma forte influência no território nacional e conexão internacional. Eu prefiro, muitas vezes, já entrar nesse tipo de classificação, tá? Vamos lá, vamos avançar? Para vocês entenderem aqui, as capitais regionais, que hoje seriam os centros regionais. Aqui tem um mapa das metrópoles capitais regionais A e B. Isso aí é hierarquia. Nós temos a grande metrópole nacional, São Paulo, as metrópoles nacionais, as capitais regionais A, com a hierarquia maior, e B, com a hierarquia menor. Vamos lá. Vamos lá. Na um aqui. Em relação aos cinco grandes níveis de rede urbana brasileira, como se classifica a cidade onde a gente vive? Hoje, eu já vou botar na mais atual classificação. A região metropolitana da Grande Vitória, a Vitória já é uma metrópole. A gente pode ser classificada como centro regional, ainda não tão quanto metrópole regional, como Goiânia, pelo tamanho populacional, mas a gente classificaria hoje centro regional, tá? E Vitória não é mais uma capital regional, já é uma metrópole. Então, eu vou escrever para vocês aqui. Coloquem nessa classificação a nossa região, centro regional, tá? Qual é a metrópole ou capital regional mais próxima do município que você mora? Vitória. Vitória já é a nossa metrópole, junto com Florianópolis e Campinas, que foi classificada... Houve um aumento no nível de hierarquia de Vitória, tá? Ela, junto com Florianópolis e Campinas, apesar de Campinas não ser uma capital, elas foram classificadas já como metrópoles, tá? Por quê? Aquelas regiões que têm uma integração, uma infraestrutura dotada, integrada aos municípios vizinhos, uma ordem de prestação de serviço mais avançada. Então, Vitória já está chegando nesse ponto aí, tá? Beleza? Vamos para avançar aqui. Aqui tem as regiões, principais regiões metropolitanas. Mas, ó, esses dados aqui são de 2010. A região metropolitana da Grande Vitória já ultrapassou 2 milhões de habitantes, tá, gente? 2 milhões. Aqui, há 10 anos atrás, a gente tinha mais ou menos 320 mil pessoas a menos. foram acrescentadas aí cerca de 350 mil pessoas dentro dos sete municípios interligados, tá? A cidade mais populosa dentro da Grande Vitória continua sendo Serra, com 520 mil habitantes, e segundo vem Vila Velha, com 512. Vitória é a quarta cidade mais populosa. Cariacica é mais populosa que a Vitória. Aí vocês vão me perguntar, pô, tio, como é que Vitória pode ser classificada como uma metrópole se ela tem a quarta população do estado? A gente não pode só seguir uma regra em números de habitantes, e sim no que a cidade de Vitória oferece para o entorno dela. Centros tecnológicos, centros de estudos, maior oferta de emprego, vias de escoamento. Ela é o centro, ela centraliza essa região. Reparem aqui, vocês. Você pega um transcol de Cariacica para a Serra, você vai passar em Vitória. Com exceção daquele que vai e faz a volta lá na rodovia do contorno, tudo bem. Mas a maioria da circulação dos meios de transporte urbano centraliza a Vitória. Olha como ela atrai essas regiões periféricas aí, né, gente? Vamos lá. Avançando mais aqui. Olha a nossa região em ordem de hierarquia. Ela não é tão forte contra as outras, principalmente Rio, São Paulo, Belo Horizonte, mas já é uma importante área urbana integrada dentro do território nacional, tá? Já é. E vamos avançando. Vamos avançando aqui. Essa aqui eu vou deixar para a cidade satélite. Olha só como Brasília foi planejada como um avião. Esse é o plano piloto. Repare só como do ar de uma vista aérea você vê o formato de um avião. Então, ó, aqui é o corpo do avião, aqui são as asas. Asa norte e asa sul. Quem mora em Brasília já sabe o que eu estou falando, né? E aqui, nos entornos delas, vivem a cidade satélite, tá vendo? Como Brasília foi projetado. Oscar Niemeyer foi o grande arquiteto, um dos maiores do mundo. Ele que projetou essa cidade, né? Então, olha como ele fez um projeto centralizando aqui a área política, a área residencial aqui, ó, no entorno dela, tá vendo? Esse aqui é o plano piloto que a gente chama de Brasília. Aqui é para a gente grifar, demarcar. Vamos passar isso aqui, depois a gente vê isso aí, tá? Vamos logo para a hora de estudo aqui na página 40. Confira a seguir. Confira o mapa a seguir. A classificação da cidade de acordo com a rede urbana, disponível na página 32. Repito, vocês podem seguir. Aquela ordem de hierarquia clássica, que é a mais antiga ou a mais atual, tá? Eu vou, se vocês me permitem, eu vou usar a atual. Ah, pochila, tá correto? Lógico que tá. Aqui sou eu para falar que não estaria correto. Mas eu gostaria de ter mais atualidade com vocês. Porque essas questões seriam mais previstas por uma prova de um Enem. Como se classifica a cidade de São Paulo de acordo com a rede urbana? Vou botar aqui, ó, metrópole. Global. Por que é uma metrópole global? Porque ela tem influência em todo o território nacional e também uma conexão internacional. Tanto São Paulo quanto Rio de Janeiro. A gente pode destacar nessa hierarquia urbana atual aí, tá? Como se classificam a cidade de Salvador, Porto Alegre e Goiânia? Lá se classificariam como metrópoles nacionais. Eu botaria, ó, Salvador e Porto Alegre como metrópoles nacionais. Tá? Por que? Sal e Poá é Salvador e Porto Alegre, tá? Por que a ordem de influência dela é maior do que de Goiânia? Goiânia eu classificaria como metrópole regional, tá? Por que? Porto Alegre e Salvador têm uma influência dentro do território maior do que Goiânia. Goiânia teria uma influência maior dentro da região centro-oeste. Aqui, ó, onde nós temos Cuiabá, Campo Grande, próximo a essa região aqui. Brasília teria uma, seria ter uma classificação maior do que Goiânia, uma metrópole nacional. Por quê? Ela tem uma influência política muito grande dentro do território nacional, muito maior do que Goiânia, tá? A influência econômica de Goiânia poderia ser um pouco maior do que Brasília, por seu tamanho, porém, a ordem de influência de Brasília seria maior, tá bom, gente? E qual a capital regional A representada nesse mapa? É aqui, ó, Cuiabá. Tá vendo esse quadradinho nesse mapa aqui? A gente poderia botar Cuiabá hoje como centro-regional ou capital-regional, não tem problema, tá? Centro-regional A. Se você for botar na hierarquia. Duas metrópoles se destacam na região norte. A menos polvada, quais são? Faços essa, né? Manaus. Manaus. E Belém. Região norte são as duas únicas metrópoles e são grandes aglomerados urbanos, tá? A cidade de Manaus e Belém, a região metropolitana delas é maior do que a região metropolitana de Vitória, tá? Vamos lá. Seguindo aqui. Na questão 2, tem a rede urbana do estado de São Paulo. Nós sabemos que é a maior metrópole do Brasil, né? E aqui eles estão classificando como essa cidade se classifica na rede urbana paulista. É a cidade de Itararé. Aqui ela se classificaria como centro de zona B, tá? Seria uma vila dentro de uma hierarquia mais forte. Vamos botar aqui, ó, centro de zona B. Itararé se situa na área de influência representada pelos vetores, ó. A gente tem esses vetores aqui, ó, de um centro subregional B. Qual seria? Itapeva. Itapeva é uma cidade maior do que Itararé. Então, dentro da hierarquia, a gente teria Itapeva e Itararé em hierarquias diferentes. E o último aqui, ó, centro subregional B, influenciado por Sorocaba. Sorocaba é uma área mais influenciada do que essas outras zonas aqui. Capital regional C. Então, coloque nessa ordem aqui. Vocês estão enxergando bem aí? Olha aí a hierarquia, como ela pode ser dentro de um próprio estado, dentro de um próprio território. Vamos lá. Qual seria a hierarquia maior dentro do Espírito Santo? A região metropolitana de Vitória. Depois, centros regionais, que a gente teria Cachoeira e Itapemirim, Linhares, né? Abaixo de Cachoeira e Itapemirim e Linhares, por exemplo, na região norte, a gente poderia botar Rio Bananal, uma área de influência bem menor do que Linhares. Então, isso vai, a delimitação de hierarquia dentro de um território, ele vai desde o território nacional, desde uma unidade federativa. Aqui a gente tem Vitória como principal, né? A região metropolitana, depois a gente bota aí Cachoeira e Itapemirim, depois a gente bota aí Vila Pavão, depois a gente bota lá uma vila dentro, Vila Oasis, um bairro dentro de Cariacica. Olha como a parte de hierarquia vai tendo do maior para o menor, tá? Isso vai influenciar dentro de um território. Aqui tem uma charge, né? Essa charge, ela vai tentar responder essas questões aqui, problemas urbanos, né? A gente vê o tipo de urbanização sem planejamento, né? A gente vê aqui as classes mais ricas, beneficiadas em prol das classes mais baixas, isso a gente chama de segregação sócio-espacial, a gente vai estudar no próximo capítulo aí. Que problema relacionado à charge, ele aborda a segregação sócio-espacial. Eu vou explicar isso no próximo capítulo, mas vamos dar uma adiantada. A divisão de classes, olha só, a classe rica, a classe pobre, vivendo no mesmo espaço urbano. Segregação vem de divisão da sociedade, divisão sócio-econômica. Então, olha aqui, essa é a palavra, segregação sócio-espacial. A gente vai estudar ela, tá? Nesse próximo capítulo aí. De acordo com a classificação da rede urbana brasileira, em que grupo ou nível de cidade está situada essa situação mais intensa? Nas maiores metrópoles brasileiras, tá? Olha aqui, ó. É mais comum nas metrópoles do país. Por quê? Onde tem mais gente aglomerada, onde nós temos maior forma de ocupação urbana. Então, vocês podem botar aqui, ó, nas metrópoles brasileiras. Quanto maior, piores são as situações, tá? Então, isso quer dizer que a segregação sócio-espacial na região metropolitana é bem pior do que na região metropolitana de Vitória, lá em São Paulo? Sim, em São Paulo a aglomeração é maior, os problemas são maiores, tá? Quem acha que em São Paulo tudo lá é rico, não. Tem muitos problemas ligados à sociedade, à economia. Muitas vezes maiores do que o nosso aqui, né? Há uma questão de Enem sobre conurbação. Caiu no Enem, tá, gente? O fluxo migratório representado está associado ao processo de... Olha só, você tem um centro que atrai o crescimento dessas outras áreas em direção a ela, ó. O grande centro aqui, ó. Olha o crescimento dessas áreas. Isso a gente chama de crescimento horizontal entre duas ou mais cidades vizinhas. A gente chama aqui, ó, conurbação entre municípios contíguos. Municípios contíguos são vizinhos, tá? Olha como a tendência é crescer em direção à cidade principal. É o que aconteceu aqui em Vitória. Vitória aqui, ó, Cariacica, vamos supor, Serra, Vila Velha, Viana. Elas cresceram em direção à Vitória e formou-se ali um grande aglomerado urbano. Isso a gente chama de conurbação. Essa questão daria para acertar, tá? Caiu no Enem. Se não me engano, esse é de 2014. Não tenho certeza. Essa aqui caiu na Universidade de Petrolina, né? Petrolina, lá no Agreste. Com relação às medidas a serem adotadas pelo poder público para combater a segregação no espaço urbano, referida no texto, analise os itens a seguir. Todos eles estão corretos, se vocês observarem. Expansão do serviço de coleta ali, de lixo, de limpeza, com certeza, né? Tem que ser integrado. Não adianta você... Ah, vou fazer uma coleta selecionada somente em Vitória. Caracica, Vila Velha, Viana. Se não tiverem essa integração com a capital, não vai adiantar muita coisa. Vai resolver os problemas de quem vive em um determinado espaço, numa região metropolitana. Então, as questões ambientais integradas, aumento da rede de esgoto, lógico. Não adianta você ter Vitória. Hoje, a capital 100%, é a única capital, ou uma das poucas capitais do Brasil que tem 100% da rede de esgoto interligada. E aqui no nosso estado, também é a única. Se você for em Caracica, tem vários problemas. Vila Velha ainda tem pouco, mas ainda tem. Então, se eles vivem ali num ambiente onde tem a Bahia de Vitória, Vitória não despeja poluentes, vamos supor. Ainda despeja, vamos supor. Mas Caracica despeja. Vila Velha despeja. Ih, vai adiantar? Essa integração tem que ser dos municípios. O avanço do controle de segurança, expansão de infraestrutura e transporte. Iniciaram as obras lá, que agora devem sair do eixo de ligação entre a segunda ponte e a Vitória. Vão acabar aqueles congestionamentos. Tomara Deus, com construção de viadutos, retirada de semáforos. Então, isso é uma forma integrada de circulação de pessoas, de mobilidade urbana. Então, todas elas estariam corretas aqui. Petrolina lá no Pernambuco, no Agreste Pernambucano. E aí, terminamos essa correção aqui. Eu queria saber se vocês têm alguma pergunta para mim. Ah, semana que vem, eu já enviei para vocês o slide do próximo capítulo 21. Vocês receberam? Dá uma confirmação aí. Eu mandei para vocês na turma, no mural da turma. Receberam os slides do capítulo 21 da Pochila 3, que falam justamente de problemas urbanos? Quem responde para mim? Ah, outra coisa. Tem uma atividade lá em avaliações no Portal Educacional. Vai até quinta-feira, dia 17. Todos fazendo. Por favor. É a última atividade que eu vou fazer avaliativa do segundo trimestre. Isso. Até o dia 16. Foi mal. Isso aí, Fernando. Então, vamos lá, vamos adiantar. Não deixa para a última hora, não. Depois eu vou corrigir esses exercícios que faltam com vocês, que eu mandei para o portal. Pode deixar que eu vou deixar vocês aí bem antenados com a Pochila 3. Já na próxima semana, eu avanço com o capítulo 21, o último capítulo da Pochila 3. E depois eu vou pedir a Sandra uma aula para a gente corrigir os exercícios do simulado que vocês fizeram. e dessas atividades no Portal. Beleza? Pergunta para mim. Dúvida? Beleza, Fernanda. Beleza, segunda série. Um abraço a todos e a todas. A gente se vê, tá? Não esqueçam de fazer atividade no Portal. Ah, we... E aí Legenda Adriana Zanotto